Fala aí galerinha do YouTube Pessoal que acompanha nossos vídeos E aí pessoal, beleza? Bom, tá vendo isso aqui ó O vizinho cortou a árvore Cortaram na mão, né? Lembra daquela parte que nós cortamos Naquele outro vídeo? Pois é, agora eu vim pra Arrancar isso aqui da laje dele Que é cortar essa outra parte aqui, tá? Pra isso, nós vamos usar Essa belezinha aqui, né? Que vocês já conhecem Que é o motor Que é a nossa motosserra GE LC18LI Oi Ah meu filho, procura aí Bom Eu já ensinei pra vocês como montar Já ensinei um bocado de coisa Pra vocês, agora a gente vai Vai cortar, né? Só destravar pra trás E aí ó, o pessoal reclamou Porque eu não deixei o barulho Dessa vez eu vou deixar o barulho pra vocês Ó Bom, vamos lá Ela não é barulhenta, tá? Então vamos cortar É só você ter cuidado Pra madeira não enforcar E aí você se dá bem Não enforcando Você corta fácil E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.